Fala pessoal, beleza? Aqui é o Aite e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central e no Central News de hoje eu vou te contar as últimas novidades do mundo dos games. Só que antes de começar o vídeo eu quero deixar dois recados para vocês. O primeiro recado é que o Lion, o Hag e a Lara mostraram o rosto em vídeo nos últimos dias aí na Central. Então se você não viu esse vídeo eu vou deixar um card aqui em cima e você pode ver esse vídeo se você perdeu. Eu também vou deixar no card o vídeo que eu e a Audrey mostramos o rosto e também vai ter o vídeo que o Green mostrou o rosto. E o segundo recado galera é que se minha voz estiver meio estranha nesse vídeo é que eu fiz uma cirurgia então tô com um pouco de dificuldade para falar. Já peço desculpas desde já. Então bora para o vídeo. Já mencionamos anteriormente que a Atari está produzindo um novo Atari Box e no caso ele será lançado inicialmente dentro de uma campanha de financiamento coletivo. Tal campanha não tem data ou plataforma definida mas ao menos revelou imagens e alguns detalhes do console. As informações são bem poucas mas a prévia informa que está por vir em breve. O aparelho terá um modelo preto e vermelho e outro preto com detalhes em madeira parecido com o clássico Atari 2600. Terá entrada HDMI, quadro USB e entrada para cartão SD. Um detalhe curioso é que o comunicado informa que o console irá rodar games clássicos mas também novos títulos mas não há sequer detalhes a mais sobre isso. Sem valor ou data de lançamento definidos estamos no aguardo. Muitas marcas já lançaram calçados temáticos da Nintendo, por exemplo a própria Havaianas do Mario mas agora a Big N trará um Air Jordan ou algo assim. A Freaky Sneaker lançou o modelo Air Jordan personalizado com pequenos detalhes que transformam o calçado em um NES para colocar nos pés. Detalhes com imagens de jogos clássicos, cardaços com select e start, botões que parecem reais reais e até mesmo um cartuchinho de enfeite. Uma edição ultralimitada de apenas 10 unidades, cada uma pela facada salgada de 1250 dólares, sendo que o frete e as taxas não estão inclusas. Na EVO 2017 a Capcom também revelou algumas surpresas como o Jedi de Dike Stalkers como novo personagem jogável de Marvel vs Capcom Infinity. O vídeo mostra o anúncio e jogabilidade de Jedi em transmissão ao vivo, assim como também o primeiro gameplay de Gamora. O game irá contar com batalhas de duplas com foco nas joias do infinito, contando com um novo modo história e o modo missão, tal clássicos como arcade e treino. Marvel vs Capcom Infinity lança dia 19 de setembro para PC, Xbox One e Playstation 4. Ainda falando da EVO 2017, a desenvolvedora Erika, a mesma que produziu Street Fighter EX, anunciou o novo jogo de luta. O jogo na verdade nasceu de uma piada de 1º de abril desse ano, mas agora é oficial. O trailer mostra o jogo chamado provisoriamente de The Mystery Fighter Game e traz personagens da série Street Fighter EX como Skull Mania e Garuda, além de outros. Apesar dos personagens clássicos, ainda é difícil afirmar se realmente faz parte da franquia Street Fighter. O game estará em fase de beta no fim de 2017, com previsão de lançamento em 1º de abril de 2018 só para o Playstation 4. Tekken 7 também teve sua vez na EVO 2017, trazendo notícias que muito provavelmente ninguém esperava. Geese Howard, aquele de Fatal Fury e de The King of Fighters vai se juntar ao game. O novo lutador surgiu a partir de rumores de negociação do produtor Katsuhiro Harada com a Arc System Works para trazer algum de seus personagens jogos para o jogo. Exatamente como ocorreu com Akuma, Geese teve todos os seus movimentos adaptados de acordo com o game. Geese Howard ainda não tem data de previsão para chegar ao título, já que ele será distribuído em forma de DLC. Como já mencionamos ontem sobre algumas novidades de Kingdom Hearts, pode sentar que vem mais por aí. Como pudemos perceber, a Keyblade sofre várias modificações durante as gameplays no decorrer do jogo. As transformações são uma novidade para tornar a arma mais versátil, combinando com todos os estilos de luta. Até o momento, já vimos Sora usando duas pistolas, um escudo, um martelo, uma broca e também um chicote laser. A transformação da arma terá pelo menos duas formas e ocorrerá conforme se conecta aos combos. Segundo Tetsuna Namura, diretor do game, as transformações de Keyblade ainda estão em fase de desenvolvimento. Nomura também foi questionado se havia a possibilidade de Kingdom Hearts 3 ter DLC, algo nunca feito na franquia. O diretor não confirmou nem negou nada sobre o assunto até o momento, o que torna uma possibilidade viável para receber material extra posteriormente. Tetsuna Namura mencionou sobre ter ficado magoado com a cobrança sobre sua demora com o título. O diretor afirma que a culpada pela demora foi Square Enix, que resolveu fazer mudanças na produção como um motor gráfico. Foi preciso recomeçar de novo, o que gerou um imenso atraso, porém foi uma decisão da companhia que precisava ser tomada, portanto inevitável. Bom, pelo menos ele tem previsão para 2018, não é? Melhor do que estar sem previsão alguma. Claro que todo jogo popular tem seus problemas com players que não se comportam e isso não é diferente com Overwatch. Em partidas ranqueadas, é comum o abandono de membros de uma equipe trazendo muitas consequências ruins para o restante, muitas vezes incapacitando de vencer uma partida. Pensando nessas e outras situações, a Blizzard vem estudando um sistema de punições mais severas para quem vem prejudicando as partidas dos amiguinhos. O diretor do game, Jeff Kaplan, publicou sobre o assunto e que mais detalhes serão em breve divulgados. Atualmente, quem faz essa trambicagem de sair da partida é punido com perda de experiência e impossibilidade temporária de jogar outras rodadas. O sistema também irá lidar com players que prejudicam seus próprios times de propósito ou que mantenham o comportamento abusivo durante as partidas. Só resta esperar que a Blizzard utilize tudo o que aprendeu com o World of Warcraft para criar soluções viáveis e agradáveis para o maior número de jogadores possível. E também que seja levado para os consoles isso, né? Mesmo meses após o seu lançamento, Horizon Zero Dawn continua ganhando suporte da Guerrilla Games. E dessa vez ganhou uma atualização com correções gerais, correções no new game e também adicionou a nova dificuldade que já mencionamos aqui no Central News. Os problemas gerais estavam nas missões que tornavam impossíveis de completar ou os NPCs que sumiam. Diversos bugs nos novos modos ocorreram, mas que agora foram corrigidos. No geral, foram alterações e correções de bugs e glitches do jogo em geral. Basicamente uma atualização consertando os erros da atualização anterior. Cada vez mais perto de ser lançado, Destiny 2 já começa seu beta para os ansiosos de plantão. Mais do que só um beta, foi liberado um vídeo com um vislumbre do novo mapa PVP. O mapa Kryzol, que se chama Vostok, bem largo, se passando em uma fortaleza com inúmeras defesas para segurar a bandeira, como torres e snipers, o maior desafio será saber coordenar as defesas e ataques em prol da vitória do seu time. Ansiosos para atender o chamado do viajante? Bom galera, esse foi o Central News. Peço desculpas de novo por causa da minha voz, que tá uma porcaria. Se você for novo aqui na Central, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. Siga também a gente nas redes sociais que estão na descrição do vídeo. Aqui quem falou com vocês foi o Ait, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu galera, tô indo nessa. Fui! Tchau!